O Santos segue se reforçando para suprir a perda do Luan Pérez, que foi para o Olympique de Marseille. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos dos novos reforços do Santos para a zaga, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. Você pode acompanhar esse vídeo e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil e o melhor café da Baixada Santista, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Falando do Santos, o Luan Pérez foi embora, foi para o Olympique de Marseille da França, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, você já sabe disso, e o Santos está tentando suprir essa perda, está no mercado em busca de jogadores. Aliás, um mercado meio caseiro, porque o Santos trouxe o garoto Gabriel Passos, que pertence ao Guarulhos, o Santos assinou o contrato com ele, é um atleta de 1,97m. Olha aí que, pelo menos na altura já é um grande zagueiro. E o Gabriel Passos, ele pertence ao Guarulhos, assinou com o Santos até o fim desta temporada, e pode renovar por mais um ano, caso venha continuar crescendo de rendimento. Ele que tem se destacado nos treinos, ele foi contratado para a base no ano passado, na transição dos presidentes do Santos, aquela loucura toda, e agora ele já havia sendo testado. Depois que o Luan Pérez foi negociado com o Olympique de Marseille, o Fernando Diniz pediu para ele subir, começou a testar o garoto, agradou durante os treinos e ficou. Inclusive ganhou o contrato aí, assinou o empréstimo até o fim desta temporada, podendo renovar por mais um ano. Vamos aguardar aí se o Gabriel Passos vai dar certo com a camisa do Santos. Mas tem também o Wagner Leonardo, que é um jogador que pertence ao Santos, já pertencia ao Santos, só que havia sido emprestado ao Náutico, titular no Náutico, fazendo uma grande campanha, jogando do lado esquerdo da zaga. É um atleta que é canhoto, ele é muito bom zagueiro. Eu acredito que esse jogador, o Fernando Diniz, logo, logo vai emplacar como titular, ou então ele vai, ele mesmo, mostrar ali que pode ganhar espaço. É um atleta que no Santos já atuou improvisado como lateral esquerdo, mas já avisou no seu retorno à Vila Belmiro que pretende mesmo emplacar como zagueiro. Eu lembrei vocês aí que o Wagner Leonardo foi revelado na escolinha O Grande Lance, na escola de futebol do ex-lateral esquerdo, Flavinho, que também foi um dos responsáveis por puxar o Emerson Palmieri, campeão agora da Eurocopa, com a seleção da Itália. Foi o Flavinho, quando era treinador do Santos, que puxou o Emerson Palmieri do futebol de salão para o campo. E também responsável por revelar o Wagner Leonardo, que é um baita zagueiro. Aliás, no Grande Lance ele atuava até mais avançado, como meia, e foi sendo recuado. É por isso que tem essa qualidade. É o perfil que o Fernando Diniz gosta. Um zagueiro técnico, canhoto, que sabe jogar e tem bom passe, boa saída de bola. Pode dar muito certo. Eu apostaria mais no Wagner Leonardo hoje do que em qualquer outro zagueiro do Santos para a sequência da temporada, apostando no que ele havia e estava apresentando no Náutico, na Série B, na boa campanha do Náutico, na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Deixe sua opinião aqui. Quem você acha que deve ser o titular na Zaga do Santos? Quem você acha que... Qual a dupla titular da Zaga do Santos que você prefere hoje? Tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos aí com 22 mil inscritos, chegando a 22 mil inscritos. E agradeço demais a credibilidade que vocês têm me dado. Tá bom? Dá uma olhada no clube de membros. Seja membro do canal Café do Setorista. São quatro planos. Os planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada, olha as vantagens aí e vem tomar um café comigo aqui. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.